Fui trabalhar a primeira semana, a segunda semana fui trabalhar, depois não demorou, mas um dia, estou preparada para ir para o trabalho, olha só, como é que Deus faz? Se a hemorragia intensa acontecesse fora da minha casa, não sei o que iria fazer. Eu preparada para ir para trabalhar, eu e meu esposo, senti que uma bolsa estourou, e meu cu arrebentou, passou um montão de líquidos, eu disse, meu Deus. Senhor César, sim, sou eu mesmo, queres notícia? Eu disse sim, é uma menina, não é doutora? Não, não, estás de parabéns, a tua esposa já explicou, vocês têm três meninas, sim senhora, agora realmente tens um companheiro, doutora, vem mesmo bem, não me faz vir ali a correr, vem mesmo bem, porque eu estou aqui, eu não estou a acreditar, vem mesmo bem. Lá ele largou tudo, veio, só sei que não fez mais de dez minutos, ele apareceu louco. Eu agora faço filho homem, graças a Deus, começou já graças a Deus, começou já graças a Deus, graças a Deus, aquilo foi só uma alegria. Foi mesmo uma alegria, a família ficou completa, chegamos em casa, a foto lá da ecografia, aquilo ele andou de um lado do outro com a foto da ecografia, que não vale a pena. Eu disse, agora seja o que o senhor quiser, se for para perder, estou muito preparada. Eu estou preparada, na primeira disse que não estou preparada, mas eu disse, não, estou preparada senhor, o senhor é que sabe, o importante é que eu já vivi um bocadidinho. Na primeira gestação, só vivi duas semanas, já nessa equipe da hemorragia à força, eu trabalhei com três meses, a caminho de três meses. Eu disse, não senhor, agradeci, senhor, mesmo que eu perdi, mas muito obrigada senhor, porque já consegui viver aquilo que eu só ouvi, aí que eu estudei, a maternidade, o cheiro, aquela situação de gestação. Então eu disse, senhor, muito obrigada por me poder viver. Ficou contentada com o que viveu durante os dois meses. Mas eu estava com muita hemorragia, aí o esposo orou para mim, orou, orou bastante, ligamos com o meu Rodrigo, o meu Rodrigo orou para mim, orou, 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 orou. O Rodrigo disse, não, ficamos em casa, de novo, ficamos em casa, mas com uma hemorragia intensa, que eu nem conseguia nem sequer falar, nem sequer sorrir. Agora saíam assim bolas de sangue. E pronto, ficamos em casa, né, recebemos a orientação de bom agrado, obedecemos, até que um dia, né, o Rodrigo disse, agora chegou o momento para irmos ao médico. Mas eu fui ao consultório do médico. E o parto dele também não foi fácil, não foi fácil mesmo. Eu fazia, quando chegou o momento do parto, quando eu ficasse em casa, as dores eram constantes. Quando fôssemos para o hospital, as dores desapareciam. Eu já estava nos últimos meses e o bebê já estava a entrar em sofrimento, que o médico havia dito que se eu não der a luz, em uma semana, iria mesmo fazer uma cesárea. Mais uma vez, eu não vi e depois o bebê não tinha virado ainda. Ele estava numa posição que ia mesmo complicar um bocadinho. Eu disse, senhores, já levei um lençol, caso aconteça uma hemorragia, uma curetagem, é preparada psicologicamente. Eu disse, você tem que ter preparada psicologicamente. O que é que vai acontecer, pai? Que não te desmanar de tão jeito, para você não ficar tão para baixo. Então eu disse, já levei os lençol, levei tudo. Caso tiverem oito curetagens, estou preparada, senhor. Vamos. Mas é muito difícil. Fomos, eu e o meu esposo, como sempre, um esposo atencioso, carinhoso, muito dedicado, presente. Fomos para a clínica e a doutora viu. Mas com o quê? Com hemorragia. Por que se o colo do útero está fechado? Antes já tínhamos orado. Olha como é que o poder de dor faz. Antes já tínhamos orado. Então a doutora disse, não, o bebê está aí. Eu, nós não acreditamos. Quando eu ouvi o primeiro batimento da minha filha, a imagem... Foi maravilhoso. Olha, fomos já numa clínica, já, olha, aquilo foi sofisticado. Você já vê aí a imagem da bebê? E eu vi as pernas da Johanna, toda ela brincar. Oh, meu Deus, aquilo foi tremendo. Graças a Deus, ele nasceu em 2019. Graças a Deus, ele hoje está com... Praticamente vai fazer... Em 2024, ele fará cinco anos, que já estamos muito tempo na missão. Graças a Deus. Que é só para dizer que com Deus, afinal, Deus tem mesmo a resposta a nos dar. Por mais que a pessoa fique desesperada, com Deus tudo é possível. Nós acreditamos... A partir dali, eu vim mesmo acreditar que, afinal, Deus existe. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado Posso até chorar, posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olha para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha para o alto, então Vem o socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá